Milton Neves pede desculpas após anunciar morte de Faustão nas redes sociais. Milton Neves confirmou ter sido hackeado nas redes sociais após os seus perfis publicarem que o apresentador Fausto Silva havia falecido e a notícia não procede. O Hospital Albert Einstein divulgou nesta última sexta-feira 22 um novo boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador Faustão que se encontra internado após ser submetido a um transplante de rim. A nota foi divulgada no mesmo dia em que o comunicador veterano foi alvo de uma fake news que confirmava a sua morte. A nota diz o seguinte, o paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Isaelita Albert Einstein em apartamento após passar por um transplante de rim realizado no dia 26 de fevereiro. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos. É o que diz a nota emitida pelo hospital. Contextualizando, mais cedo, o perfil oficial do apresentador Milton Neves no Instagram havia compartilhado um vídeo onde confirmava a morte de Faustão. O post caiu como uma verdadeira bomba na web e fãs do ícone da TV ficaram devastados. Milton se desculpa, atenção pessoal, hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão. Continuou, ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus. Vou levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável.